É, amiguinhos, amiguinhas, a rapadura é doce, mas não é mole. Tava pedindo, tava pedindo prova, os anjos ouviram. 4h25 da manhã, dia 8 de novembro, tô acordando pra ir fazer o Oakley Challenge. Tenho pela frente 60km de bike, 10km de corrida e mais uma prova de 300m de ganho altimétrico. E por que esse horário maluco? Porque hoje é aniversário da minha filha. Eu que vou cuidar da festa, tenho uma criançada, jovens, jovens, adolescentes que eu vou pajear numa chácara. E se eu não fizer nesse horário, às 9h da manhã que a festinha começa, não tem Oakley Challenge. Esse desafio, essa prova virtual, que tem que ser paga hoje, dia 8. É num único dia, então eu não vou ter tempo de pagar outro horário. Vai ser puxado, nunca rodei 60km na vida de bicicleta. Subi uma prova de 300m de ganho altimétrico, mais uma paulada e mais 10km. Faz muito tempo que eu não faço tanto esforço físico, então vai ser bem desafiador. Tudo isso para quê? Para abrir essa caixinha danada aqui. Esse segredo desse cadeado, eu só vou conseguir liberar quando eu cumprir as três provas, mandar o resultado para a organização por estrava e provar o que eu fiz. Eles vão me passar o segredo, eu vou abrir e vou pegar a medalha do desafio, as medalhas do desafio que estão aqui dentro. Mambinha vai fazer mais tarde, eu não pude fazer agora. Também está nessa modalidade do full, que é o desafio completo. E o Kiki, que vai fazer só a corrida, vai fazer mais tarde quando acordar. Vou me arrumar rapidinho, já tomei café da manhã. Vai ser um desafio solitário na madrugada. Bora, tomara que saia. Bora, 4h30. Vamos. Você pode bolar a preferência sua da sequência das provas, né? Eu estou vindo fazer aqui em Votorantim, onde eu arrumei uma subida bem forte para fazer a prova dos 300 metros de ganho altimétrico. O que é isso? Você tem que subir, subir, subir e a soma das subidas tem que dar 300 metros de ganho altimétrico. Então precisa ser uma subida forte, porque daí você precisa rodar menos quilômetros, né? Aí eu vou ter que arrumar também, vou ter que correr 10 quilômetros na segunda prova. E tenho 60 quilômetros de bike. Eu vou começar pela bike, porque eu arrumei um circuito de aproximadamente 1.400 metros para fazer a bike aqui em Votorantim e eu quero aproveitar enquanto não tem trânsito, né? Enquanto o trânsito não fica muito intenso. Então vou começar por 60 de bike. Mestre Lu tinha falado para eu começar por corrida, mas vai zoar a minha logística aqui. Então, sei lá, né? Pedalar 60 quilômetros que eu nunca pedalei depois. Correr por duas vezes, né? No ganho altimétrico e nos 10k? Não sei. Pode ser mais uma das minhas burradas, né? Mas eu estou acostumado, né? Então vou começar pela bike. Vambora. Dia amanhecendo. Está bonito e vai ser quente. Vamos começar logo? Vamos então. 60 quilômetros de bike. Nunca fiz. Não sei. Não sei o que será de mim depois disso. Só sei que vamos. Agora. Tchau. 15k. Um quarto já foi. O ciclismo. Eu criei um trajeto aqui que ele tem uns levíssimos a clive e fica repetindo. É monótono, mas desgasta menos. Pouco carro na rua e eu fico repetindo o negócio. Bom dia, galera. 8 do 11. Partiu o Oakley Challenge. Eu vou fazer o desafio full, que são 60 quilômetros de bike, 10 de corrida e mais 300 metros de ganho altimétrico. Eu vou gravando para vocês o percurso que eu fiz e vocês acompanham aí, beleza? Bike preparado aqui. Luzinha piscando atrás de sinalização. Hoje vou fazer um percurso mais na cidade. Não vou tanto para a estrada. Vamos ver. Se não tiver muito carro, né? Um abraço. Sorte ou não tanta sorte. Vim para o turantinho para ficar no percurso mais urbano. Olha o que que eu encontro. Sem combinar, hein? Brincadeira? Bora lá. O Maicão está no quilômetro 30 e eu estou no quilômetro 10, mais ou menos, de 60. Bora lá. Um sustão agora. Um tiozinho com carro véio. Me deu ré, me pegou. Eu rolei por cima do bagageiro do carro, mas não cheguei nem a cair no chão. Apoiei no carro. Tiozinho, coitado. Saiu do carro tremendo e nervoso. Nem me viu. Ai, ai. É dureza, viu? 35 quilômetros. Passei 30 quilômetros, metade do percurso, para 1 hora e 9. Está ótimo. Está ótimo, ótimo. Coração está até mais acelerado. Vamos, gente. Vamos, vamos. Falta 25 quilômetros só. Vamos, que tem mais dois desafios pela frente. Acabou. Ai, 60 quilômetros. Para 2,16 quilômetros. Olha quem está aqui. Mambinha. Mambinha. Que marra. Esse óculos é pretão. Esse aqui é estilo, né, cara? Você é doido. Você optou por começar pela bike também? Optei por começar pela bike. Saí lá de casa hoje. Não estou optando para pegar esse carro. Fiz um percurso aqui entre Sorocaba e Maturantin. Fui até o Parque das Águas. Voltei. Estou com 46 quilômetros. Agora eu dou mais uma volta ali. Já encerro lá em casa para guardar bike. Você vai colocar o tênis e... Na sequência vai o quê? Vai ganho altimétrico ou vai corrida? Vou correr os 10 quilômetros. Eu termino numa ladeira aqui, bem conhecida em Sorocaba, chamada JJ Lacerda. É o tobogã e eu subi ontem lá para fazer os cálculos. Dá uns 60 de ganho. Aí eu faço umas 3, 4 vezes. E está feito o desafio. Está bem de conta, hein, Mamba? 60 de ganho 4 vezes não dá 300 não, Fih. Vou subir mais de 4. É, dá mais. Maminha, filme a jornada que eu vou para o altimetria agora. Altimetria, Fih. Valeu, galera. Falou. Até mais. Tira o clipe, tira o clipe. Aê, aê. Isso aí, desafio da bike feito. Deu 1h56,25. Cansado, bicho. Semana foi intensa de treino. Mas estamos aí. Bike entregue. Agora trocar de roupa. Fazer os 10 do ciclismo. E os 300 de altimetria, né? Bora lá? E aí, Maicão? Como que está aí? Bora então. Vamos começar a prova de altimetria. Estou em Votarantim. Continuo em Votarantim. Peguei uma subida aqui, ó. Quem daqui conhece. No vídeo nunca dá para perceber, né? O nível da subida. Mas chama a luz do patrocínio. É um morro. Usei nos treinos de uphill em 2016. E é aqui que eu vou ficar. Subir, descer, subir, descer, subir, descer. Até somar 300 metros. Segunda etapa do Acley Challenge. Vamos começar? Botei no relógio aqui, no Vantage 2 aqui, ó. Vou colocar um modo que fica aparecendo na tela, já bem visível o acúmulo altimétrico, né? A soma das subidas. É como se fosse colocando uma subida em cima da outra subida, até dar 300 metros de um subidão. Aí, vamos. Subindo, trotando, maroto. Descendo na manhota para não ferrar os joelhos. Vamos começar. Bora. 60 metros. 60 metros de ganho. Noves fora. Umas cinco vezes, né? Cinco vezes seis. Trinta, é isso. Ai, ai. Como é que se faz? Intercalar. Trote. Caminhada. O que for. O negócio aqui é somar, somar, altimetria. Tem que sobrar perna ainda, para correr 10k depois. É a ladeira ou não é? Um pouquinho. Vira, filha da mãe. Ah! Ah! Tá aqui. 300 metros de ganho. Ai. 45 minutos. Para quase seis quilômetros. De ladeira. Ah! Rapaz. Menino e menina. Tô moído. Uma dor na lombar. Ai, ainda falta dez. 10k. Pela ciclofaixa hoje. Caminho seguro, tranquilo. Daqui a uns dois quilômetros. Uns dois quilômetros eu chego na marginal de Sorocaba, que é onde a maioria dos corredores aqui costumam fazer seus treinos. Quilômetros. Quilômetro oito. Pausa para uma hidrataçãozinha. No Oakley Challenge é como, ó. Água de coco. Aí sim, hein. Aí dá para terminar tranquilo e enfrentar os 300 metros de altimetria que a gente tem para entregar ainda hoje, né. Segunda parte do desafio entregue. Fiz os 10k para uns 50 minutos, mais ou menos. Agora os 300 metros de ganho altimétrico. Eu escolhi essa avenida aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ela sobe um pouco. Depois tem uma outra subida. Ela é um tobogã. Acho que dá uns 60 de ganho altimétrico. No meio dela tem uma rua à direita, que também é uma subidona. Então eu vou ver se eu subo a primeira parte do tobogã. Subo essa outra, desço a segunda parte do tobogã. E aí acho que eu tenho que repetir isso mais uma vez. Talvez já dê o ganho que eu preciso. Acho que em uns 2k, 2k e meio, dá para matar essa distância aí. Vamos ver? Bora lá. Começo do desafio da parte dos 300 metros de ganho altimétrico. Dá uma olhada na subidinha aqui, ó. Marcão, ele fez uma ordem inversa da minha, né? Ele pedalou, fez o ganho altimétrico e depois vai para os 10k. Fala, meu querido! Sobe, 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 sobe. E nada de ganho ainda. Essa é a segunda parte do tobogã que eu tinha comentado. E a rua lateral, que também é uma subida. Vou pegar ela agora, que eu acho que tem uma elevação, uma inclinação um pouco maior. Primeiro trecho do tobogã deu já 20 metros de ganho. Vamos lá! Sobe! Já subi, já desci, está dando 2k já, 91 metros de ganho só. Vou descer, vou subir, vou tentar achar outro caminho que tenha mais ganho, para acabar isso o mais rápido possível, que está cansativo, hein? Fim de papo por aqui. Cansativo, hein? Os 300 metros de ganho altimétrico, saiu meio, bem pior do que eu estava programando. Pensei que eu faria em menos tempo e em menos quilômetros também. Acabou dando uma hora e sete, sete quilômetros. Mas eu fiz bem na manha também, andei bastante, parei para comprar água. Está puta de um calor aqui em Sorocaba hoje. Mas é isso aí, está feito. 60k de bike, 10k correndo e 300k de ganho altimétrico, que deu aí uns sete quilômetros, né? Obrigado, Oakley Challenge, por esse desafio. 2019 fizemos lá em Interlagos, 2020 essa edição virtual, né? E espero que em 2021 a gente possa fazer novamente lá no autódromo, que tem uma vibe muito melhor, né? Galera unida, todo mundo correndo junto, os amigos próximos. É isso aí. Obrigado. Ficamos por aqui. Gente, eu não sou uma pessoa assim, exatamente conhecida pela sua perícia logística, sabe? Assim, por bolar grandes logísticas, assim. Mas hoje eu me superei na cabeçudice, viu? É o mesmo dia, gente. Dia 8, paguei as duas provas, fiz 60k de ciclismo, fiz os 300 ganhos, os 300 metros de ganho. E daí é aniversário da minha filha, eu tive que correr organizar festa, não deu pra fazer a terceira modalidade, não ia dar tempo. Levei a criançada, os jovens, para uma chacra e fiquei o dia inteirinho, fiquei o dia inteirinho na chacra lá, tomando, comendo arroz com frango, comendo bastante, tomando bastante cerveja. E agora, 9h da noite, tem 10k pra pagar. Puta vida, viu? Parabéns pra mim. As pernas tudo meio duras, umas dores estranhas na lombar, e tem que correr 10k. Ai, ai, ai. Vamos, né? Você acha que eu vou largar aquele cadeado trancado por 10k? Mas não vou mesmo. E tá nas horas finais do prazo. Até meia-noite só que eu tenho pra pagar esse negócio, então vamos. Que medo! Ai! Pera aí! Ai! Uf! Tá entregue! Acabou! O desafiozinho maldito! Ai! Segredo no cadeado e... Ah! Mas que cadeadinho difícil de abrir, viu? Esse aqui chaveiro nenhum abre, meus queridos e minha querida. Ah lá, que chique, ó. 10km da corrida, 60km de bike e 300 metros de ganho. Ah, nada mal pra um ano que quase ninguém tem medalha no porta-medalha, né? Esse aqui é meu. Mas... Mambinha ganhou as dele. Eu ganhei as minhas. Tá faltando gente nessa história, né? E aí, Kiki? Deu ruim, fi? Explica pra nós aí. Olá, amigos. Tudo bem, caras? Lamentavelmente, não vai dar pra mim correr participar no Oakley Challenger. Esta medalha vai ficar na caixinha. Lamentavelmente, A semana passada teve um problema na pantorrilha. E... Bom, caras, não vai dar. Muito, muito triste. Bom, boa prova pra vocês. Muita sorte aí. Obrigado ao Oakley pelo convite. Mas, caras, não vai dar. Triste mesmo, ok? Vai... Vai ser pra uma próxima vez. E aí Eu treiné? Eu mereço, eu mereço. Eu mereço. E aí E aí E aí E aí Michael, Manda sua senha. Vai querer, vai querer acertar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto